Olá pessoal do youtube, boa tarde para vocês, olha aí para vocês verem mostrando as nossas pintainhas, vocês lembram que eu falei que ia mostrar para vocês o crescimento delas, olha aí para vocês verem 110 pintainhas, todos embrapa 51, tá embrapa 51, elas já estão aqui, hoje é dia 22, elas já estão com, de 27 já faz 30 dias de 27 agora né, então está faltando 4 dias, elas estão com 25 dias hoje, 25 dias né elas estão com 25 para 24 dias hoje tá, 24 dias que elas estão hoje, olha aí para vocês verem, olha o desenvolvimento delas para vocês verem pessoal tem que dar laranja sabe, e se eu dar laranja desde pequeno, desde que eu comprei, né, eu comprei da Globoados né, aí se vocês quiserem comprar também, é só entrar no site do grupo, e pesquisar lá Globoados, vocês vão estar encontrando né, o distribuidor distribuidor aí da sua região, tá certo, vocês entram em contato, eles falam para vocês, quais o número do distribuidor da sua região, olha lá para vocês verem, olha aí, né, bacana o desenvolvimento, vem olha lá para vocês verem, hoje elas estão com 24 dias, tá, laranja, eu tenho que dar, já acostumou pessoal, já acostumou, todo dia tem que dar 6, de 6 a 8 laranja, é bom que a laranja aumenta a imunidade né, quando chega a gripe né, e elas ficam sempre fortes, eu tinha que mostrar para vocês, que não é questão aqui ó, não dá para mostrar o que eu estou filmando aqui, só no meu ombro aqui tem umas 4, tem umas 4 no meu ombro, mas é show de bola viu, olha aí vocês verem, muito feliz com a compra, graças a Deus, não perdeu nenhuma, nenhuma pessoal, graças a Deus, eu tenho assistido alguns vídeos né, de alguns criadores famosos aí né, dá umas dicas bem legais para a gente né, sobre colocar o limão, limão na água né, para as galinhas tá, você vai aprendendo né, você vai aprendendo né, vai colocando né, para as nossas galinhas, para que elas venham a crescer sadias né, tá certo, o dia 10 está marcado aí ó, tá, vou estar marcando com vocês o dia 10 de abril, 10 de abril, tá, vai ser o dia que eu vou estar soltando elas, vão estar com 43, 44 dias, 45 dias, esse dia eu vou fazer um vídeo tá, mostrando para vocês a soltura, dessas pintainhas aqui, e o tamanho que elas vão estar, tá bom, olha aí o que vocês verem, deixem nos comentar para vocês, vocês que são criadores né, deixem para nós, tá, é, com quantos dicas vocês soltam as pintainhas de vocês, tá, e comentem aí abaixo, vocês que gostam desse tipo de conteúdo né, que é inscrito no nosso canal e não é inscrito né, quem não for inscrito se inscreve no canal, tá certo, deixe seu joinha para nós, que é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá certo, é muito importante né, para o crescimento do nosso canal, e aperta o like né, aperta o like lá no seu joinha, no joinha nosso também, para o YouTube reconhecer que vocês gostam do nosso conteúdo, dos nossos vídeos, tá certo, e vocês serão os primeiros a serem notificados pelo YouTube assim que a gente postar um conteúdo novo, tá, vocês que gostam de vídeo de Rossi, tá, e os que não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, os que são inscritos, deixem o seu joinha, vem compartilhar, vem crescer com a nossa família, tá certo, e ajudar o nosso canal a crescer, vocês que gostam desse tipo de conteúdo, compartilhem com todos os amigos de vocês, tá, tá certo, olha aí, top demais né, show de bola, ó, esse aqui eu fiz um berçário aqui pessoal, tá, separado, fiz um berçário aqui de 2,20 por 2,20, né, ó, as telhas, tá, esse tipo um berçário ali tem tela, ó, tá, as telas, né, para ficar separado das galinhas, né, das galinhas maiores, tá certo, porque tem a lona, né, chega de noite, eu, eu desço essa lona, né, para fechar para não ter frio, graças a Deus, não tivemos nenhuma peca, né, mas aí também eu já aprendi a colocar limão na água, da laranja, tá, a gente tem as vacinas tudo em dia, tudo tranquilo, olha aí, show demais, né, tá bom, então eu vou estar mostrando para vocês ali no galinhê, tá,